tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo hoje eu tô aqui com biel numa missão de madrugada a gente pra gravar o level 200 de uma escrita tô aqui no feed facility com a mili fala oi biel gente a gente tá aqui gravando pra ela porque ela disse que falta 400 xp e a gente vai fazer o level da nossa querida inscrita se você é inscrito aqui no canal obrigado se você ainda não é inscrito se inscreva porque você está perdendo robux e nós podemos gravar o seu próximo level você pode ser escolhido aqui para gravar juntamente com a gente né biel e nós e nós somos muito legais assim o biel às vezes é um pouco chato mas eu também sou então acho que todo mundo é ela não é a fera então temos que salvar ela a todo custo inclusive com a nossa própria life ai quase eu fui pega gente meu deus inclusive temos que salvá-la com a nossa própria vida porque ela tem que sair daqui com level 200 gente menino passou que nem foguete aqui ele passou que nem foguete biel você viu o menino passando biel ok gente eu queria falar para vocês que estão aflitos com vídeo da promoção calma que tá chegando o roblox está com muito vento muita atualização e a gente não pode deixar passar a gente tem que falar para vocês dos itens grátis porque o intuito desse canal aqui no roblox é dar itens grátis e dar robux vem vindo o meu pai amado deus da glória quase que ele me pega gente e eu tô com esse rabo imenso aqui bora hackear gente o menino tá vindo em que ele tava ali na outra sala onde eu errei bora 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 gente ah tá bom a gente deu uma sorte entre aspas que o moleque é level 4 então assim a gente pode ganhar mas também pode perder gente que eu já perdi de level 4 pasmem e você biel já perdeu de level 4 Gabriel é igual minha avó não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo gente e ele tá com sono também né biel milha minha escrita antes de ser minha minha escrita ela era minha amiga então é por isso que eu tenho ela adicionado porque às vezes meus inscritos ficam bravos comigo gente que eu não adiciono eles mas não é nada pessoal gente é porque não dá para adicionar todo mundo e não é justo com os primeiros inscritos os inscritos que já estão comigo há muito mais tempo gente menino passou voando de novo do meu lado desculpa fechei na cara de alguém você viu que ele passou voando o menino passou voando mas gente sobre os inscritos o meu joinha é aberto então é só me seguir para jogar comigo ó tem aqui na sala do ai 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 gente esse menino passa voando ele voa meu chifre não passou na janela gente tem ali ó tem ali naquela sala que eu tava mas cuidado que o menino voa e aí peraí não 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 sai 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 ele me pegou ai dei sorte dei sorte dei sorte dei sorte pera do outro lado não tem né gente gente não biel né biel eu achei pensei que tinha dormido ó tem um pc aqui nessa sala que eu quase fui pega do mesão e inclusive o menino tá aqui e ele corre pra caramba e me bateu porque eu fui tentar pular a cadeira e não consegui gente ele não parece ser level 4 ah não ele parece ser level 4 sim ele não conseguiu me prender na cápsula ele é level 4 sim olha eu já que maldade chamando o menino de level fake ah não menino coisa feia ai esperto ô mas é esperto ele derrubou os 3 agora ai que burro da zero pra ele ele pode ir muito longe gente bom aqui é o seguinte a gente já abriu a porta então assim das duas uma ou a gente vai ganhar saída ou a gente e ele tá perdido olha lá ele não sabe o que fazer Ele coloca pra trás, ele coloca pra frente Ele não vai prender não A gente vai sair de boa daqui Creio eu, né, gente Creio eu Olha lá, quem caiu foi a milha Agora a gente não pode deixar ela cair não Ah, não prendeu, foi broken Então Agora sim Ou a gente ganha saída Ou a gente não ganha Tudo errado essas perguntas Bom, eu acho que todo mundo já ganhou saída, né Cadê ele Cara, você não perde nem vida A pessoa não perde nem vida Ah lá, ele tá vindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Vai, agora vamos embora Vamos largar esse PC aqui, vai Vamos embora, eu vou abrir a porta A menina tem que ganhar saída Então a gente tem que mandar bem aqui Pra ela poder fazer o level 200 Mili faz level 200 Gente, fala de Mili Eu lembro da Mili da escola Da, da Tiquitita Ai, Biel Você foi pego Desculpa Ele tinha aparecido Gente, eu pensei que ele tinha dado Prova Deixa eu partir daqui Meu Deus E agora? Deixa eu falar Eu vou falar pra ela sair Eu vou falar pra ela sair E você vai ganhar saída também Mili, sai Gente, fala de Mili Eu lembro da Tiquitita Ai, ele vai prender ela Mili, você tem que sair Ai, não pode escrever sair Senão ele dá tag Você tem que escrever sair Gente Ele focou a Mili Não Ele não pode matar ela Calma, Biel Fica longe Fica longe Não vem Não vem Calma Vem pro fute Vem Vem pro fute Não vai Não vai Não vai Tá estralando Tá pegado Sabe o que você faz? Sai, dá a volta E vem pelo buraco Só tapa De qualidade Moça Eita Eu vou falar pra ela sair Mili Não Mili Não Mili sai Você ganha E ele também Ele não vai guardar ela Ele tá perdido Tadinho Ele eleveu quatro Olha lá Ele tá levando ela Pro mais longe possível Mas tem uma cápsula do lado E ele não guardou ela Na cápsula Olha lá Ela vai te salvar agora Gente Agora sai Corre dele e sai Não, não, não Não, não Ele catou ela Sai Sai Biel Sai Biel Sai você Ela vai ganhar a saída Pode ir por mim Ela vai ganhar a saída Ela tá com a vida cheia Pode sair Sai Sai antes dela ser presa Mas e se vocês dois for pego Gente Se você sair Antes dela for pega Ah, ele nem prendeu Ele nem prendeu Ah, meu Deus Vai, vai, vai Pula, 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 pula Pula Aí Vai, vai, vai Agora sai Agora sai Sai Aí Peraí Deixa eu assistir ela Agora Vamos assistir ela Peraí Pronto Meu Deus Gente, ela tá muito zumbi Sabe quando a pessoa Não dobra as pernas Não anda Fica andando com as pernas Retas Ixi Ele tá camperando a saída Vai Pra outra Ai, ele vai ler também, né Ai, caramba Ele vai pra outra Sério? E eu tava escrevendo, gente Um monte de coisa Coitada Aê Escapou Ela virou 200 Uhul Parabéns, Mili Você agora é level 200 Você deixou de ser noob Uhul É, não dá pra batizar Porque ela não tá na cal, né Se ela tivesse na cal Ela iria ser batizada Mas Vamos ver se ela mergulha aqui Vem mergulhar aqui, Mili Mergulha aqui nas águas Ah, ela saiu Mas valeu Valeu, gente A gente gravou o level dela Estamos muito felizes Parabéns, Mili Um beijo pra você Continua firme aqui no canal A gente te ama Eu e o Biel Esse chifrezinho feio Que ele tá Mas é Até que é bonitinho Vai Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau